Olá pessoal, tudo bem? Glória de Lobo aqui novamente em mais um vídeo para falar sobre as histórias em quadrinhos nacionais, principalmente sobre os super-heróis e os anti-heróis nacionais, tá? Dessa vez eu venho falar sobre um personagem que eu curti bastante, é o Mephisto, do amigo Sérgio Dan, que ele é quadrinista também, quadrinista brasileiro, está despontando aí no mercado, tem um trabalho muito bacana, né? E aí hoje então eu vou falar para vocês, desculpe a minha voz, eu estou um pouco rouco, a gripe me pegou, eu vou falar para vocês sobre o personagem dele, que é o Mephisto, olha que visual bonito do personagem, este é o Mephisto, edições 1 e 2, tá? O Mephisto, ele era um agente especial, né? Um soldado super-treinado, digamos assim, um mercenário, que quando em vida ele se chamava Sam Santos, e após parar de atuar nas forças especiais, ele começou a atuar como assassino profissional e conhecido como Ranzo, né? O que aconteceu? Esse cara, ele foi morto e levado ao inferno, né? E lá ele descobriu que ele não era, olha que cena fantástica, ele aqui sofrendo e aqui sendo puxado para o inferno, vejam, várias mãos demoníacas puxando ele para o inferno, e lá então ele se torna um outro ser, aqui, olha, quando Ranzo, ele usava um uniforme verde e cinza, né? E aí após a transformação em demônio, ele tem essa aparência, né? Ele é um casca-grossa, digamos assim também, do lado oculto, né? Ele lida com o paranormal, ele vive no inferno, então ele luta contra demônios, os demôniosão, punk também, olha. Então isso aqui, essas edições aqui, Mephisto 1 e 2, são em formato A5, né? Formatinho A5, a primeira edição tem 16 páginas, totalmente em cores, com um acabamento muito bonito, primoroso mesmo, o Sérgio Danta de parabéns, e a segunda edição tem 18 páginas, também toda em cores, uma história que nos conquista, assim, digamos, né? Eu sou fissurado por anti-heróis, né? Então, vocês já devem imaginar, né? Afinal, o penitente está aqui atrás de mim agora. Então, esse personagem é muito interessante, se torna muito interessante para mim. Aqui tem um visual melhor de se perceber o personagem, melhor dizendo, é o Mephisto. E aí, então, gente, quem... Essas duas edições têm a produção do Sérgio Dant, e a diagramação do Lancelotti, tá? Lancelotti Martins, também outro quadrinista, que em breve vou estar falando sobre esse grande guerreiro, tá? Quem quiser adquirir esse material, convido a entrar em contato com o... Com o Sérgio, né? Por meio das suas redes sociais. Então, eu tive que dar uma paradinha aqui na gravação para procurar direitinho como é que estava o... Como é que está o registro aqui, então. No Facebook, vocês acham o Sérgio pelo www.facebook.com barra Sérgio ponto Daniel dos Santos. Tudo junto, tá? Sérgio ponto Daniel dos Santos. Aí vocês vão poder entrar em contato com o autor e ver o que precisa fazer para adquirir, então, as duas edições do Mephisto. Mephisto, um personagem muito bacana, que segue uma linha ao estilo anti-herói, né? Tipo penitente, também, com o lado oculto. Então, eu aconselho vocês a conhecerem esse material porque vale a pena. Mephisto!